Ainda em governo Adovladares, mas dessa vez no bairro Jardim P, também teve uma tentativa de homicídio, né? E como é que foi esse caso, hein, Miguel? Pois bem, Nico, lá no bairro Jardim P, a polícia militar só tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio depois que o hospital municipal entrou em contato com a corporação, informando que um homem também deu entrada na unidade e baleado na perna. A vítima contou para a polícia militar que terminava um serviço em um poço de combustíveis e ao atravessar a BR-116, foi surpreendido por duas pessoas armadas que efetuaram cerca de cinco tiros. Após a tentativa também, as duas pessoas fugiram. A vítima foi socorrida por populares, levada ao hospital aqui de Governador Valadares e neste caso também, a autoria e a motivação estão sendo apuradas pela polícia. No local ainda foi recolhida uma cápsula, 380 no local. Portanto, as investigações deste caso no bairro Jardim P também estão a cargo da polícia civil, Nico. E aí, P, mãe de Deus e o outro consumado no Altinópolis, né? Tudo em Valadares, na mesma sequência. Meu Deus! Obrigado, Miguel Brás!